Nosso tema de hoje é sobre como lidar com as emoções. Como que eu faço? O que é emoção? Como que eu lido com elas? Essa semana foi muito interessante porque eu recebi muitas pessoas me procurando para saber sobre a ansiedade especificamente. Nossa, eu estou ansiosa, não sei como é que eu lido com isso, está vindo no meu corpo e eu não acredito que é ansiedade mesmo. Então essa semana foi estrondoso a quantidade de pessoas que vieram me procurar e sempre com essas mesmas situações, principalmente com ansiedade. Se você ainda sofre com ansiedade, você ainda não viu um vídeo meu que tem no YouTube chamado ansiedade e alterações cardíacas, se você tem palpitação, se você tem esses sintomas cardíacos de ansiedade, lá eu explico o porquê. E tem um outro também que fala tudo o que você precisa saber sobre a ansiedade. Então se você está buscando conteúdo sobre a ansiedade no meu YouTube, tem esses dois vídeos. Tem um terceiro vídeo chamado 13 sinais de que você tem ansiedade ou algo do gênero, que também fala os sinais de ansiedade. Então você pode procurar lá que vai ter específicos sobre a ansiedade, tá bom? E hoje eu vou falar das emoções de uma maneira mais abrangente. A gente pode, caso tenha alguma dúvida, né? Porque quem está vendo aqui a minha gravação, estou fazendo esse vídeo ao vivo aqui para o Instagram e vou deixar gravado para vocês. Mas você pode ter alguma dúvida específica. Quem ficar aqui comigo ao vivo pode ter alguma dúvida específica e a gente entra assim sobre a ansiedade. Mas eu vou falar das emoções de uma forma geral, tá bom? Então você aí que está me acompanhando, pode ir deixando suas dúvidas. Você que vai assistir o vídeo depois, pode colocar aqui no YouTube mesmo as suas dúvidas, as suas perguntas. Porque aí assim que eu puder, eu vou responder, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é uma emoção. Vocês já pararam para pensar isso? O que é uma emoção? A gente às vezes começa a misturar emoção com sentimento, com pensamento, com um monte de coisa. A gente não sabe muito bem o que é cada coisa. E aí a gente começa a misturar as coisas porque a gente não tem esse discernimento. Ninguém nunca explicou para a gente como lidar com as nossas emoções, o que fazer com elas, como me entender, como usar as minhas emoções a meu favor. Então, a gente fica meio perdido, a gente foi se virando, né? É uma matéria que deveria ter na escola e que não tem. Como que eu lido com as minhas emoções? Mais importante do que eu saber matemática, álgebra, é eu saber como eu lido comigo. Porque eu sabendo como eu lido comigo, eu vou aprender a lidar com o resto das coisas. Então, as emoções, elas precisam ser entendidas porque elas são a base da nossa vida. Se você reparar bem, quando você não está bem emocionalmente, você acaba não conseguindo ver, continuar bem a sua vida. O que é que a Maria está escrevendo aqui? Quando estou emocionada, fica esquecida. Então, cada pessoa tem uma reação. Alguns ficam esquecidas, outras diminuem o seu poder de decisão. Porque o que acontece? Emoções muito fortes, elas desligam. É como se a gente tivesse a parte racional do nosso cérebro desligada. Então, se eu tenho a emoção muito forte, muito intensa, por exemplo, uma crise de ansiedade muito intensa, uma raiva muito forte, Eu, a minha parte racional do meu cérebro, ela é como se fosse desligada e eu só vivo a emoção, vivo só o instinto. Então, se eu não aprendo a lidar com as minhas emoções, muitas vezes, quando elas vierem à tona, a minha área racional do cérebro vai ser desligada. E aí, eu ajo só por instinto. Então, é por isso que muitas pessoas, na hora que está naquela raiva, naquela fúria, chega ao ponto de matar. Porque a raiva faz com que você queira atacar o agressor. Então, por que a gente não mata? Então, eu tenho uma raiva muito grande. Por que eu nunca matei ninguém? Porque eu tenho um controle de que a raiva não é superior ao meu valor de respeitar o próximo, de respeitar a minha vida. Mas, se em algum momento a raiva passar disso, é a hora que a pessoa vai e mata. Ou por paixão, ou por qualquer coisa dessa. Então, é muito importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções, justamente para isso que a Maria colocou, trabalhar as emoções. Eu preciso ter uma emoção trabalhada para que eu possa lidar bem com as situações do meu dia a dia. Então, quanto melhor eu lido com as minhas emoções, melhor eu consigo ter a minha vida. Melhor eu consigo viver. Melhor eu consigo estar presente. Então, não só imaginar que um futuro vai ser melhor. Mas eu posso, sim, projetar um futuro melhor, mas vivendo bem hoje. Então, eu quero um futuro melhor porque eu quero crescer, porque eu quero progredir. Mas não porque hoje está ruim. E o hoje bom, ele é fruto de uma emoção bem trabalhada. Quanto melhor eu trabalhar as minhas emoções, melhor eu vivo hoje, tá? Então, essa é a grande importância da gente trabalhar as emoções. E aí, o que é emoção, então, no final das contas? Não tem uma definição muito certa, e não é isso que é importante para a gente saber uma definição de dicionário, digamos assim, sobre o que é emoção. Mas a ideia é que a emoção, ela é uma reação no nosso corpo a algum pensamento que a gente teve. Então, eu penso alguma coisa e aí o meu corpo tem... E aí eu reajo, né? Eu libero alguns hormônios, alguns transmissores, neurotransmissores, que me dá aquela sensação física. Então, a emoção, ela é a sensação física de um pensamento, digamos assim, de uma forma geral, tá bom? Então, por exemplo, se eu... Vamos falar da ansiedade. Se eu estou num estado de ansiedade, uma emoção de ansiedade, que é um processo mental de agitação, de medo, de preocupação, de insegurança, se eu fico nesse... Se eu estou nesse ponto, né, de mental, de estar agitada, por exemplo, o meu corpo responde a isso. E como que é a resposta da ansiedade, né? Como que é a resposta do medo? É a resposta de eu estar preparada para ter que fazer alguma coisa. Então, eu vou ter que reagir àquilo, provavelmente. Então, eu fico em estado de vigília. Meu coração começa a bater forte, eu fico mais atenta, por isso que quem tem ansiedade não consegue dormir. Eu fico... Posso suar as mãos, pode acontecer de eu ficar com a respiração mais ofegante. Na verdade, a gente sempre fica, a gente às vezes percebe, às vezes a gente não percebe, mas eu sempre vou ficar com a respiração mais ofegante, um pouco mais ou um pouco menos. Isso pode aumentar a pressão e vir um monte de outras coisas. Então, é a minha reação do meu corpo à emoção chamada ansiedade. Quando eu estou em uma emoção de prazer, né? Eu sinto um prazer muito grande. A reação que vem no meu corpo é de relaxamento. Então, meu corpo relaxa, eu me sinto mais relaxada, meus ombros soltam, né? Então, eu fico com um semblante mais tranquilo. Essa é a reação corporal a um pensamento que me deixa relaxado, por exemplo. Então, a emoção é sempre um processo, né? A reação do corpo é um processo que começou na mente, que é o pensamento. Então, se eu penso em algo bom, né? Por que a gente fala tanto da gratidão quando a gente está falando em desenvolvimento pessoal? Então, imagina aí que eu penso em algo bom ou penso em algo que eu agradeço. Aquele agradecimento, ele gera em mim uma sensação de prazer. E aí, quando gera em mim uma sensação de prazer, eu relaxo, eu descanso, a minha musculatura dos ombros, ela relaxa. Então, isso faz com que eu fique melhor. Por isso que a gratidão, ela é uma das coisas, por exemplo, a ser feita se você não consegue dormir. Na hora que você começa a agradecer, 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 você gera uma emoção, que é a emoção... Vamos colocar a gratidão, né? A felicidade. Mas seria mais a felicidade. E aí, a gente fica naquele estado de ânimo feliz e aí relaxa. Então, na hora que eu relaxo, eu consigo dormir. Então, por isso que a gente sempre fala muito, quando a gente trabalha com desenvolvimento pessoal, de que é preciso agradecer, de que é importante agradecer, de que eu preciso, né, falar obrigada, eu preciso estar voltada para as coisas positivas da vida. Na hora que eu estou mais voltada para as coisas positivas da vida, o que que acontece? O meu pensamento está ligado em coisas positivas, consequentemente, as minhas emoções vão ser positivas. Por quê? Porque aí, eu estou pensando em coisa boa. Pensando em coisa boa, a minha reação é boa também, entende? A reação física do meu corpo vai ser boa, tá? Então, isso é uma emoção. Isso aí, Maria. E aí, eu começo a respirar tranquila. Exatamente, na hora que eu começo a pensar em coisas boas, eu vou relaxar. Então, na hora que eu relaxo, o meu organismo fala assim, nossa, eu posso respirar tranquilamente, está tudo bem, está tudo calmo. E aí, eu posso respirar mais tranquilo. Respirando mais tranquila, eu oxigeno melhor o meu corpo, eu oxigeno melhor o meu coração, eu oxigeno melhor o meu cérebro. E eu consigo, inclusive, pensar melhor. Então, vira uma cascata muito positiva, vira um círculo virtuoso, né? A Jordana colocou aqui, Oi, Jordana! Que legal! Perfeito, Carol. Pensar em coisa boa traz coisas boas. Exatamente. Isso não é só imaginação, né? Isso não é só na física quântica. Isso é fisiológico pra gente também. Então, funciona no nosso corpo, exatamente no nosso corpo. E aí, quanto mais eu consigo ter esse enfoque de direcionar os meus pensamentos pra coisa boa, mais as minhas emoções vão ser positivas. E aí, você pensa como é que isso vira um círculo muito positivo. Quanto mais eu penso coisa boa, mais eu sinto coisa boa. Então, eu vou estar mais relaxada, eu vou estar mais tranquila, eu vou descansar melhor. E aí, o que que acontece depois? Tô mais descansada, tô mais tranquila. Eu começo a prestar em coisas mais positivas, né? Atenção em coisas mais positivas. Eu consigo lidar com as coisas de uma maneira mais positiva. Porque se você parar pra pensar, na hora que você tá muito cansado, por exemplo, porque você não dormiu à noite, você fica mais reativo, né? Você tá ali no seu corpo, ali, lutando pela sobrevivência, vamos dizer assim. E aí, você não consegue pensar tão bem. Você fica muito reativo. Por quê? Você tá no limite ali do seu corpo. Você tá no limite da sua mente. Então, você acaba ficando mais agressivo, ou percebendo que qualquer coisa te irrita. Então, a gente vai perdendo o controle da emoção. Então, uma boa maneira da gente tomar, retomar as nossas emoções, é a gente começar a focar nas coisas positivas. É eu começar a olhar praquilo que tem de positivo, porque vai dar todo esse ciclo que eu acabei de falar pra gente. Tá joia? Boa noite, Suelen. Boa noite, Meire. Meire e Júnior, né? E quem que vai tá aí? A Meire ou é o Júnior? Então, é basicamente isso. Quanto mais eu presto atenção na minha emoção, mais eu consigo entender o que tá acontecendo e consigo controlar mais. O que que acontece com a gente normalmente, né? Pensa aí o que que acontecia na sua infância inteira quando você tava numa emoção muito forte, né? Numa dor muito forte, chorando, ou num acesso de raiva muito grande, ou numa tristeza, ou às vezes até dependendo da situação, numa alegria muito grande. Lembra aí o que que acontecia, quem tá aqui comigo ao vivo, coloca aí pra mim o que que acontecia quando você tava num acesso de emoção muito forte. Você consegue lembrar disso? Bem-vinda, Brugues, é Bruna, será? Pablita, sejam bem-vindas. Consegue lembrar? Júlia, seja bem-vinda. Quando a gente era criança, chances são que quando você dava um acesso de raiva muito grande, ou de tristeza, né? Ou de dor muito grande, o que que acontecia? Aí o papai e a mamãe falavam assim, engole e chora, menino! Chorar é feio! Você não pode chorar! Que menino bonito! Menino bonito não chora, né? Homem não chora! Então, a gente escutava isso quando a gente era criança. Se você não escutou isso, se você foi estimulado a expressar suas emoções, agradeça muito as pessoas que te criaram, né? Sejam seus pais, seja quem quer que foi, que te criou, que estimulou você a expressar seus sentimentos, suas emoções. Porque a maioria dos casos o que a gente vê é isso, escutando. Você não pode fazer isso! Isso é feio! Não pode falar, não pode chorar, você tem que guardar raiva, não pode ter raiva do pai, não pode ter raiva da mãe, você tem que engolir o choro, chorar é feio, menina bonita não chora. Então, a gente foi ficando com aquilo ali e você ainda tinha que engolir o choro. Além de tudo, você ainda tinha que engolir. Na hora que você engolia, você trava tudo, você se trava, porque você tem que engolir, então você fica assim. E aí, você não pode expressar. Então, quando a gente era criança, além da gente não aprender, não ser incentivada a expressar nossas emoções, a gente era incentivada não expressar, porque expressar é feio, porque expressar não pode, porque é errado uma criança ter raiva do pai, por exemplo, e a raiva, ela é uma emoção normal. A gente pode, sim, ver como que a gente vai expressar aquela raiva, mas a raiva é uma emoção normal. Então, está tudo bem, assim, é normal, é esperado que um filho, às vezes, possa estar com raiva do pai por algum motivo, né? Não vai bater no pai, assim como o pai não vai bater no filho por estar com raiva, né? Teoricamente, não deveria, mas, sim, pode acontecer do filho estar com raiva e é uma emoção normal como de qualquer pessoa, certo? Então, o que aconteceu quando a gente era criança? Ai! Aconteceu da gente ser estimulado a guardar as nossas emoções. Então, quando alguém manda a gente ficar quieto, que a gente não pode expressar a emoção, a gente pega aquela emoção, guarda dentro de uma caixinha e deixa ela lá no cantinho, porque eu não posso olhar para aquilo, porque eu não posso sentir aquilo, porque é feio, porque é errado, porque não dá. Então, eu pego aquela emoção, guardo dentro de uma caixinha, coloco ali do ladinho. Então, a gente vai ficando nessa. Pega a emoção, guarda na caixinha e coloca ali do ladinho. Pega a emoção, bota na caixinha e guarda ali do ladinho. E a gente vai aprendendo a fazer isso quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto e aí chega uma hora que acontece alguma situação, aquelas caixinhas que estavam todas guardadas ou aquela única caixinha que você foi guardando tudo lá, simplesmente explode. Ela vai, sabe-se lá, nas alturas. É tipo uma panela de pressão quando explode. Vocês já tiveram a experiência de uma panela de pressão explodir? Eu já tive. tava cozinhando feijão e aí eu não sei se entupiu o pininho, não sei se foi muita água, se foi pouca água, não sei o que aconteceu que a panela, ó, explodiu. Menino, mas voou feijão pra tudo quanto é lado. Era feijão pra lá, feijão pra cá, feijão pra lá, feijão pra cá. E aquela confusão e aquela sujeira e você não sabe nem por onde que começa porque aquele tanto de feijão lá na cozinha inteira e aí feijão no teto, feijão na parede, feijão lá no armário, feijão em tudo. Porque explodiu. Tava ali, acumulou, tampou, não aguentou, explodiu, né? Com as nossas emoções é desse jeito. Então, a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, chega uma hora que ela explode. E aí, é a hora que aquele tanto de emoção que a gente guardou e lembra que eu falei no começo que a emoção ela é uma reação física do pensamento. Então, ela surgiu e vem tudo pro nosso corpo. Então, por que que eu recebo tanta mensagem do pessoal falando assim, Carol, eu não consigo acreditar que tudo isso que eu sinto no meu corpo é de ansiedade, não é possível. É possível sim, porque a reação, a emoção é uma reação física ou algo que está acontecendo na sua cabeça. Então, é sim possível. Claro que todo mundo precisa fazer o check-up, precisa ir no médico, está sentindo algo físico, vai no médico e percebe, tenta descobrir o que que é. O médico que vai diagnosticar se é ansiedade ou não, tá? Você não pode se autodiagnosticar, você tem que ir no médico procurar um acompanhamento, certo? Então, você não pode só falar que é ansiedade e você se diagnosticar, você tem que ir ao médico, tá bom? Então, é por isso que acaba da gente ter essas explosões se a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, a gente acaba tendo essas explosões de sentimentos, de emoção, seja de ansiedade, seja de raiva. Então, eu estou muito tempo guardando raiva de uma situação. Chega num ponto que eu explodo, né? É igual a panela de pressão do feijão lá que eu dei o exemplo. Explodiu tudo, não tem mais para onde ir. E aí, é... eu fico sem saber o que fazer, né? Então, caramba, fiz tudo isso agora, né? Explodir o feijão, por onde que eu começo a limpar. E o feijão ainda é bom porque eu consigo limpar, mas e quando eu falei merda para alguém? Desculpa, né, o termo, mas é isso, né? Quando eu xinguei alguém, quando eu mandei alguém para aqueles lugares, quando eu terminei um relacionamento porque eu estava com raiva, quando eu mandei meu chefe lá, né, para todos os cantos porque eu estava com raiva. Como é que faz? Aí, é mais difícil limpar. Então, por isso que a gente precisa aprender a olhar os nossos sentimentos, a olhar as nossas emoções. O que é a primeira fórmula para quem quer aprender a estar melhor consigo mesmo com as suas emoções? É justamente pegar aquela emoção que está vindo no momento e sentir, entender e perceber o que está acontecendo naquela hora. então, se alguém falou alguma coisa e aí você fica com muita raiva, né, e aí você quer xingar aquela pessoa, mas você não pode, você engole aquilo, você, sei lá, aconteceu alguma coisa que você ficou triste, você quer chorar e você simplesmente engole aquilo e deixa na caixinha do lado, ela pode ter certeza absoluta que uma hora ela vai voltar. Uma hora ela vai aparecer para você de novo. E aí, vai ser no meio daquela foca inteira, junto com a panela de pressão, explode tudo e você não sabe de onde que vem. Como que você faz para lidar com isso de uma forma melhor? Pensa aí, é justamente pegando aquela emoção e olhando para ela. Em vez de eu guardar ela na minha caixinha, eu vou pegar e vou olhar para ela. Nossa, eu estou sentindo uma tristeza muito grande, né, alguém falou assim, alguém, vamos inventar uma história aqui ou deixa eu ver se eu consigo lembrar de alguma situação que eu já vivi. Sim, antigamente, né, quando eu, inclusive antes que eu tenha a crise de ansiedade, né, assim, a crise alta da ansiedade e a depressão, quando alguém falava assim, nossa, você fez isso errado, né, ah, isso está errado. Aquilo me gerava uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande que era fora do normal e aí eu fazia isso, eu guardava para eu não encarar o que que eu tinha feito errado e deixava de ladinho. Até que, né, vai vindo, por exemplo, aí alguém falava qualquer coisinha e eu já estava chorando. Como que é o processo para isso? Então, alguém falou, nossa, você fez isso errado e aí eu senti tristeza. Então, o que que eu faço para aprender a lidar com a minha emoção? Eu vou pegar aquela tristeza e vou tirar da caixinha, não vou nem guardá-la lá. Por que que eu estou sentindo tanta tristeza com a pessoa que falou isso? O que que significou para mim essa palavra dela? Ah, significou, eu estou triste, não porque ela falou que eu fiz errado, mas significou que eu sou incompetente, vamos supor. Oi, Anny, seja bem-vinda. Então, significou que eu sou incompetente. Ixi, então eu estou chorando não por causa do que aquela pessoa falou, mas eu estou chorando porque eu interpretei que eu sou incompetente. mas por que que eu me sinto incompetente? Eu sou incompetente mesmo? Ah, porque já escutei várias vezes na minha infância que eu sou incompetente. Ah, porque eu já fiz tal coisa e aí deu errado. Aí eu vou entrando um pouquinho mais. Ah, então eu escutava quando eu era criança que eu sou incompetente. Mas eu sou incompetente mesmo? Eu consigo fazer as coisas ou não consigo fazer as coisas? Ah, algumas eu não consigo e está tudo bem, eu estou aprendendo. Não, outras eu consigo. eu consigo falar, eu consigo andar, eu consigo escrever bem, eu fiz minha faculdade, eu arrumei um emprego, eu sei dirigir. E aí você vai começando a pensar nas coisas que você consegue fazer e vai vendo que aquela crença, aquele pensamento que você tinha de que você não consegue, ele não é verdadeiro. E aí você começa a administrar aquela emoção. Quando acontecer a próxima vez de alguém falar assim, nossa, você fez errado. ao invés de gerar aquela tristeza que da primeira vez gerou, você não vai sentir aquilo tão forte. Por quê? Porque você já ressignificou tudo aquilo ali. Então, a melhor coisa para você aprender a lidar com suas emoções é você começar a olhar suas emoções de frente, é você começar a encarar aquilo que está acontecendo com você. Não tem vergonha nenhuma, a gente não precisa ter vergonha de chorar, a gente não precisa ter vergonha de estar triste, a gente não precisa ter vergonha de ter raiva, a gente não precisa ter vergonha de estar feliz, a gente não precisa ter vergonha. Por quê? Porque nós somos seres humanos e todas essas emoções são normais aos seres humanos, inclusive a ansiedade. Se eu vou casar amanhã, como que eu não vou ficar ansiosa? Não tem jeito, eu tenho sentimentos, né? Eu tenho sentimentos, como é que vai ser? Será que vai dar tudo certo? como é que vai ser a situação? Dá aquele friozinho na barriga gostoso. E isso é bom, a gente precisa viver isso, aquele, né? A ansiedade sai do que a gente chama de normal, né? Que aí virou uma doença, quando ela está constante o tempo inteiro na minha vida. Então, eu preciso aprender a olhar isso. E quanto mais eu olhar a minha ansiedade, mais eu vou compreender onde ela vem, mais eu vou conseguir entender como lidar com ela, mais eu vou conseguir entender para onde que ela vai, mais eu vou conseguir administrar. Então, vai ficando mais fácil. A Anny colocou aqui, meu Deus, você só fala verdades. Verdades que eu já passei na pele, viu, Anny? Eu já sei o tanto que é ruim a gente ficar guardando a emoção na caixinha, chega uma hora que ela explode, e você fala, meu Deus, e agora o que que eu faço, né? E também experimentar, estudar, de ver com os meus clientes, né? Nos processos de coach, tanto em grupo, né? Que eu faço, quanto nos processos individuais, a gente vai acompanhando isso, né? Então, dá para ter uma experiênciazinha boa já, de um bom tempo trabalhando na área de saúde, né? Eu sei, já tem 12 anos, né? Que eu trabalho na área de saúde, então, é bastante coisa, dá para ter muita experiência, né? Mas, então, é isso. Como que eu faço para lidar com as minhas emoções? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí, que, né, quem está me acompanhando aqui ao vivo, coloca aí, porque aí eu vou respondendo, tá bom? Pode colocar, assim que for possível, eu coloco. Quem estiver me assistindo aqui pelo YouTube depois, deixa aí depois sua pergunta, que eu vou, assim que possível, responder, tá bom? Então, basicamente é isso. Como que eu faço para controlar minhas emoções? Ai, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, olha lá. Deixa eu só responder aqui. Me conta seu nome, que eu não... É Inês? É Inês mesmo, Inês? Se eu estiver falando errado, você me fala, tá bom? Mas eu estou entendendo como Inês. Inês perguntou aqui, emoção guardada pode gerar depressão? Pode. Pode gerar depressão porque é o seguinte, o que que é a depressão, Inês? Depressão... Eu também não vou usar termo técnico do que que é depressão, vou tentar explicar o sentido. Ah, então é Inês mesmo, né? A depressão, ela é um vazio de sentimentos, na verdade. Ela é como se gerasse um oco, né? Eu não posso sentir. sentir. Então, se eu sou bloqueada de sentir qualquer tipo de sentimento durante muito tempo, eu aprendo que sentir é errado, que expressar é errado e eu começo a botar rapidão essas coisas na caixinha, né? Então, por exemplo, eu não posso sentir raiva, vai pra caixinha, eu não posso sentir tristeza, vai pra caixinha, eu não posso sentir qual o sentimento mais negativo que pode ter em solidão, mas a solidão já é diferente. Aí eu vou botando todos os sentimentos ali na caixinha. Então, isso começa a ficar automático. Aí vem uma questão muito importante pra gente, tá? Por que que eu preciso encarar e olhar os sentimentos negativos, né? Chamados negativos. Porque não existe sentimento negativo, não existe emoção negativa, mas a gente classificou como negativo e aí eu senso comum de que é negativo. raiva é negativo, tristeza é negativo. Na verdade, na verdade não é, mas a gente classificou como sendo. Então, se eu tenho um pensamento, um sentimento negativo, guardei na caixinha. Só que eu começo a me bloquear de sentir. E pra eu não sentir raiva, não sentir tristeza, eu começo a não sentir alegria, eu começo a não sentir prazer, eu começo a não sentir felicidade, eu começo a não sentir vigor, eu começo a não sentir, mas todas todas as outras coisas positivas. Então, quando eu bloqueio um sentimento negativo, eu também bloqueio um sentimento positivo, é sempre assim, sempre, 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 sempre. Eu bloqueio os sentimentos negativos, eu não tenho como bloquear só raiva e tristeza, eu, né, a raiva e tristeza é seletivo, não bloqueio, mas eu sinto muita alegria, não existe isso. então, eu começo a bloquear tudo, porque eu não posso sentir, então, se eu não posso sentir, eu não posso sentir nada, e aí, eu vou deixando tudo ali, e paro de ter alegria, paro de ter felicidade, paro de ter raiva, paro de ter tristeza, mas também não tenho o bom, e aí é que vem a depressão, por quê? Porque eu não sinto mais nada, por que quem tem depressão fala que não tem vontade de viver? Porque a pessoa simplesmente não sente nada, ela não tem mais energia circulando, energia circulando é o que faz a gente ter emoção, quando eu, lembra, eu pensei alguma coisa, desencadeou uma resposta no meu corpo, quando eu vou ficando bloqueando isso muito tempo, eu bloqueio, eu tento bloquear a resposta no meu corpo, porque o que faz eu estou com raiva e que ele bate em alguém, é essa reação física, só pensamento não bate em ninguém, então, eu não consigo bloquear o meu pensamento, mas eu consigo bloquear a reação de bater em alguém ou de xingar, por exemplo, então, eu bloqueei, é como se ficasse travado, travando, eu não deixo com que a energia flua no meu corpo como ela deveria fluir, só que ela não flui nem para raiva ou para tristeza, mas ela também não flui para as outras coisas, então, quem tem depressão se queixa de que? Não tenho vontade de fazer nada, não tenho energia, não tenho ânimo, está tudo bem, mas para mim está tudo mal, por causa disso, está em isso, então, emoção guardada pode gerar depressão? Pode sim, eu acho que a grande maioria dos casos é por isso, tem as questões hormonais, tem as questões, algumas outras coisas fisiológicas, mas de uma forma geral, ela vem relacionada com a emoção, na minha crença, isso se você for estudar na medicina convencional, a medicina oriental, a minha crença é mais baseada na crença da medicina oriental, e aí, é sempre baseada em emoções, tá? Se você for pegar aqui na medicina ocidental, vão te falar que tem causa hormonal também, mas, pegando pela medicina oriental, é sempre causada pelas emoções, e a minha crença é essa, mas depende aí de qual linha que você segue, tá bom? Então, ficou explicado, né, Ney? Se por nada, se tiver alguma dúvida, pode colocar aí, tá? O que que eu preciso fazer? Good night! Hi! O que que eu preciso fazer, então, seja pra depressão, seja pra caso de ansiedade, seja pra qualquer coisa? Eu preciso começar a olhar pras minhas emoções, eu preciso começar a olhar pra mim, né, se eu tô num caso de depressão que eu não consigo sentir nada, eu posso começar a olhar pros meus pensamentos, porque eu, com certeza, eu tô sentindo, assim, o meu corpo tá tendo alguma reação, mas eu bloqueei de sentir aquilo, de perceber. Então, se tá muito difícil de perceber os sentimentos, percebe os pensamentos, tá? Se você não consegue perceber os sentimentos, percebe os pensamentos, com esse mesmo processo, tá? O que que eu tô pensando? Ah, tô pensando que a vida não vale a pena. Por que que a vida não vale a pena? Ah, porque nada dá certo pra mim. Por que que nada dá certo pra mim? Onde que começou isso? foi alguém que me falou, ah, não dá certo pra mim porque eu sou burra, mas eu sou burra por quê? Porque eu sou burra mesmo ou porque alguém me falou que eu sou burra? E aí, você vai desbloqueando os pensamentos, porque na hora que você começar a encarar os pensamentos, você vai dar mais liberdade pros sentimentos virem à tona de novo. E com relação pra depressão, pra ansiedade, pra qualquer coisa, se você quiser começar a sentir mais os sentimentos que você tem, sentir mais os sentimentos, você começa a respirar. Quando a gente precisa engolir o choro ou engolir a raiva, a gente faz o quê? Travei a respiração, não respiro mais. Então, a respiração, ela serve como se fosse pra segurar a energia que flui no nosso corpo, a respiração não, desculpa, eu bloqueio a respiração, então ela não deixa essa energia subir nem descer. Então, eu bloqueio. Na hora que eu começo a respirar, eu tô liberando o ar pra subir e descer, a energia pra vir, né? E aí eu começo a sentir mais. Então, se você quiser sentir mais, respira. Respira. Respira, respira, que com o tempo vão vir as emoções pra você, tá? A Anne pediu pra falar um pouquinho mais sobre a ansiedade. Anne, a ansiedade como emoção ela vem diante de algo que a gente não conhece, tá? Então, por que que eu sinto ansiedade? Porque eu não sei como é que vai ser. Basicamente é isso, tá? Eu não sei como é que vai ser tal coisa. E aí, a ansiedade ela é bem amiguinha do medo, né? O medo, eu tenho medo por quê? Porque eu não sei como é que vai ser. Ah, eu vou pular de paraquedas. Como é que vai ser? O paraquedas vai abrir, não vai abrir? E aí você dá medo? Ah, tem um cachorro na minha frente e esse cachorro é gigante, pode ser que ele me morda. Eu tenho medo. Por quê? Pode ser que ele me morda, pode ser que ele me ataque, pode ser que ele me mate, pode ser que ele me machuque. Então, dá um medo. A ansiedade é a amiguinha dela. Do medo. É praticamente a mesma coisa, só que a diferença básica entre ansiedade e medo é que o medo você sempre sabe do que que é. Eu tô com medo de saltar de paraquedas. Eu tô com medo desse cachorro me morder. Eu tô com medo de tirar nota baixa na prova. Então, o medo eu sei exatamente do que é. A ansiedade, eu não sei do que se trata. Então, eu tô com aquela mesma reação do medo de será que vai dar certo, mas eu não sei o que é. E aí você pensa como é que acontece. Se eu tô com medo de aquele cachorro me morder, na hora que o cachorro vai embora, o medo passa. Mas se eu tô com um medo, desculpa, que eu não sei do que que é, que é o que a gente chama de ansiedade, nunca vai embora porque eu nunca sei se deu certo ou se deu errado. Entende? Então, nunca acontece. E aí, por isso que a gente fica naquele estado o tempo inteiro. Como que é que faz para tratar a ansiedade? A mesma coisa, basicamente, do que eu já falei agora. Tô sentindo aquilo ali. A Maria colocou aqui sempre que nem uma história na mente. Exatamente, porque você começa a viajar e aí você pensa em coisas negativas, aí vem os pensamentos negativos porque a gente só tem ansiedade com aquilo que pode dar errado, a gente não tem ansiedade com o que pode dar certo. Então, mas eu não vou passar na prova, eu vou ser reprovado na matéria e aí eu não vou terminar a faculdade, aí eu vou sair do meu emprego e aí eu não vou ter dinheiro, eu vou passar fome e eu vou morrer. Então, de uma prova eu já vou morrer, a gente já criou aquela história todinha que eu vou morrer. Então, como é que eu faço para cuidar da ansiedade, para lidar com a ansiedade? A mesma coisa, eu preciso pegar aqueles pensamentos e aqueles sentimentos e começar a encarar eles de frente. Eu vou, se eu for mal na prova, eu vou reprovar no semestre, eu vou sair do emprego, vou passar fome e vou morrer. Peraí, mas é assim mesmo? Mas se eu estiver com fome, meu pai pode me ajudar? Ah, pode, então já não vou morrer de fome, beleza. Ah, mas então eu vou sair do emprego só por conta disso? Não, não, isso aí não é essencial para o meu emprego. Ah, beleza. Aí já começou a melhor. Ah, então vou ter que estudar mais. Então, a gente vai encarando as coisas e vai vendo que não é aquele monstro inteiro, entende? minhas mãos e os pés ficam molhadas, é exatamente por causa daquilo que eu falei no começo, né, Anny? Eu acho que você ainda não estava. o nosso cérebro detecta que tem um perigo, por isso que vem a ansiedade, né, que é o medo, algo que pode dar errado, e aí eu reajo me preparando para esse perigo, que é coração acelerado, respiração ofegante, aí as mãos podem suar, inclusive eu falei disso no começo também, a respiração fica mais ofegante, então eu não sei como lidar com as minhas emoções. E agora, o que eu faço? Meu Deus, está vindo tudo isso. Volta mais uma vez naquilo que a gente falou, como é que eu vou encarar as minhas emoções? Eu vou pegar elas e ao invés de colocar numa caixinha e deixar aqui de ladinho, eu vou olhar para ela e vou me perguntar, vai vendo o que surge para você se perguntar, né, e aí vai tentando tirar por que que essa reação está servindo para você, se é sempre a mesma coisa, se muda, para onde você pode ir, o que você pode fazer, e aí você vai começando a encarar isso de uma forma diferente. Na hora que você começa a encarar as suas emoções, aí elas vão começando a se alcanar. Por quê? Porque a emoção, ela vem para te dar um recado, a emoção de raiva diz o que para a gente? Diz que alguma injustiça está sendo feita. Então, se você está com raiva de alguma coisa, a raiva está te dizendo assim, olha, essa situação é injusta. Por exemplo, seu chefe mandou você fazer alguma coisa que não era a sua alçada, e aí você sente aquela raiva na hora, né, ou se ele falou alguma coisa que não condiz com a realidade, você sente raiva. A raiva está te dizendo assim, olha, essa situação aqui é injusta, pelo menos ao seu ver, tá? É a forma como você encara aquilo. Então, você está, você precisa entender, a raiva está me dizendo que é injusto. É injusto mesmo? Não é? Eu vou só engolir isso aqui, ou eu posso dar um jeito de contornar e não sofrer essa injustiça? Por exemplo, a raiva só vai te dizer isso, essa situação é injusta. Pode ser injusta de verdade, ou pode ser só sua interpretação, mas se você interpretou como injusto, você precisa entender o que está acontecendo ali naquele contexto para você ter interpretado daquele jeito. E, às vezes, vai ser injusto mesmo e você precisa reagir aquilo, né, você precisa fazer algo diferente. Então, na hora que você sente triste, tristeza, você está triste, por que você está triste? A tristeza está mostrando alguma coisa dentro de você, que está faltando alguma cunho, né, que algo não completou, né, na hora que você sente alegria, caramba, por que isso me deixa tão alegre, que legal, posso conquistar mais, posso saber, foi algo que eu batalhei e agora eu consegui. Por que eu fico alegre? Que legal, né, vou construir mais situações para que eu fique alegre. Então, é isso que a Maria colocou, temos que enfrentar com calma. E o que é enfrentar com calma, Maria? É eu botar a situação na minha frente e começar a conversar com ela. Eu boto a emoção na frente e começo a conversar com ela. No começo, às vezes vai ser mais difícil, vai ser mais dolorido, às vezes a gente vai chorar, a gente às vezes vai perceber coisas que a gente não queria, mas é sempre esse o caminho. Na hora que vem um cliente para mim, quando a gente está fazendo o coaching individual, por exemplo, o meu atendimento individual, né, vamos, traz aquela situação, ah, estou com raiva, meu marido fez aquilo, aí começa a xingar o marido. Opa, vem cá, mas o que que essa situação está te dizendo? Por que que te agrediu tanto? Por que que está tão complicado para você? E aí, a gente começa a perceber que não é só o marido, mas tem alguma coisa dentro de mim. E aí, eu começo a tratar isso. Então, com o tempo, você começa a tirar a responsabilidade dos outros de cuidar da sua emoção e você percebe que você mesmo pode cuidar da sua emoção, tá? E aí, as coisas vão ficando mais tranquilos. Alguém tem mais alguma dúvida aí para me perguntar? Que aí, agora é a hora que a gente já está caminhando para o final, já temos aí 40 minutos, mais de 40 minutos de transmissão. Então, se você tiver alguma dúvida, bota aqui porque agora é a hora, tá bom? Pode colocar isso na dúvida. E aí, o que que acontece? Existe... Oi, Daiane, boa noite. Existe uma... Uma... Deixa eu pensar aqui como é que eu posso falar. Tipo uma... Um passo a passo para a gente sair dessa situação de descontrole emocional. Então, se eu tenho ansiedade muito forte, quer dizer que a minha emoção não está sob meu controle, é ela que está mandando em mim, né? Ou se eu estou com depressão, eu não estou controlando as minhas... os meus emoções, porque eu só deixei na caixinha, né? Lembra que eu falei antes, eu só deixei a emoção na caixinha, ela está guardada, mas ela pode explodir a qualquer momento. Tanto é que é comum também, né, Inês, né? Não sei se... É o caso de alguém que você conhece e tal, né? De onde surge a sua dúvida, mas... Acontece que foi o que aconteceu quando eu tive depressão e ansiedade, eu alternava entre as duas, eu alternava entre ansiedade e depressão, ansiedade e depressão, ansiedade e depressão. Por quê? Eu vinha com aquelas emoções muito fortes, a emoção saía da caixinha, aí explodia, aí vinha a ansiedade, depois eu guardava tudo dentro da caixa, aí vinha a depressão, aí ficava essa foaca, eu tentava enfiar tudo de novo, aí dava depressão, aí os emoções iam muito fortes, explodia, aí era a ansiedade. Então, pode ter essa alternância também, tá? Entre as duas. Então, como assim, Maria? Maria colocou aqui, ou culpa sempre com algo, ou culpa sempre com algo que gostamos de fazer. É o quê? Você se sente culpada por algo que gosta de fazer? É isso? Então, quando você coloca aí, deixa eu só voltar pra isso, né? Enquanto você coloca aí, só pra eu entender melhor que eu não entendi o que você quis dizer, tá bom? Então, o que que acontece? Tem um caminho que a gente percorre desde não tenho controle nenhum sobre as minhas emoções, que é quando elas estão muito a flor da pele, né? Que a gente fala as emoções que estão a flor da pele, então, pessoa que uma hora tá com raiva, uma hora tá gritando, outra hora tá bem, outra hora tá mal, e aí é aquela foaca. Então, pessoa não tem controle das emoções dela. Depois, ela passa por uma etapa de ter controle das emoções. Então, agora eu já consigo controlar, já consigo deixar ali administrando. depois vem uma etapa que eu consigo entender as minhas emoções, é o que a gente chama de inteligência, eu já sei como administrar, eu já sei como fazer, só que saber não é a mesma coisa de fazer. Então, às vezes também eu posso acabar dando um passo pra trás, digamos assim, de perder o controle, porque eu simplesmente sei, né? E ainda não consegui colocar em prática. Depois, vem uma etapa da gente ficar realmente independente emocionalmente, então eu domino realmente as minhas emoções, eu que domino. Depois vem a próxima etapa que é a liberdade, né? Eu controlo, nada me afeta mais, então não tenho mais aquela vulnerabilidade das emoções, porque eu já passei desse, e é quando a gente vai chegando ali perto de ter a iluminação, né? de ser um santo pra quem acredita no cap... né? Que é... cristão, né? Normalmente o cristianismo que usa esse termo da santidade, ou você ser iluminado, se você pega mais pro lado do budismo, ou enfim, o nome que você queira dar, né? Então você passa por essas etapas. Ah, pra se ocupar com algo que possa te fazer, criar novas energias. Isso mesmo, Maria. Quanto mais você faz, coisas que você gosta, melhor a sua energia. Por quê? Lembra que a gente voltou? Vamos voltar do começo. Quando eu tenho coisa boa, a minha mensagem pro meu corpo é de que tá legal, então relaxa e eu deixo a energia fluir melhor no meu corpo e repõe minhas energias. Isso mesmo, Maria. É exatamente isso daí, certinho. Então, a gente às vezes quer passar de descontrole emocional pra liberdade emocional de uma vez. Ainda não temos como fazer isso, né? Então a gente precisa ir passando essas etapas. Então, se você tem muito descontrole emocional, por exemplo, né? Você percebe que suas emoções vêm muito, a tona e tal. Então, o que é o seu objetivo? É aprender a controlar, a entender suas emoções. Então, como que eu vou entender o que eu tô sentindo, né? Fazendo aquelas perguntas. Se você já consegue entender, né? Se você já tirou as emoções da caixinha e já conseguiu olhar, por que que eu sinto isso? Você vai dar uma... Você vai fazer outros tipos de perguntas. Na hora que você já conseguiu entender como que eu posso estar melhor agora com as minhas emoções, como que eu posso criar emoções positivas, como que eu cuido de mim pra eu ter mais prazer, pra eu ter mais emoções positivas e não ficar naquele descontrole. Entende? Então, Johan, hi! How are you going? Então, a gente pode ir administrando isso. Entende? É basicamente dessa forma. Então, eu acho que é isso, né? Sobre as emoções, tem muita, né? Muita coisa pra ser falado ainda, mas pra gente não se estender mais, assim, demais. Eu acho que é basicamente isso. A Anny colocou aqui, às vezes é o medo de não conseguir conquistar os seus objetivos. Anny, a gente sempre tem isso, né? Na verdade, acho que é um medo básico do ser humano, né? É um medo de não conseguir conquistar aquilo que você quer. O que a gente faz na maioria das vezes? A gente tenta tampar o medo, deixar ele na caixinha, que é pra gente não encarar que a gente tem medo de não conseguir, porque a gente não tem conseguência ganhar um então finge que não tá vendo e dê caixinha. Eu preciso pegar esse medo, olhar e falar assim, mas por que que tem isso? Porque alguém me disse que eu não dou conta, porque isso que eu quero fazer realmente não dá pra fazer e aí eu vou dizer que quase nunca é essa resposta porque tudo que a gente quer fazer dá pra fazer, tudo, tudo, tudo. Não existe nada que seja impossível pra ninguém. É insegurança, é incapacidade, é... Ah, eu sonho alto demais. Entende qual a base desse medo de não conseguir conquistar os objetivos. Por quê? Porque eu sou incapaz, porque eu sou boa, porque nada dá certo pra mim. Mas por que que nada dá certo pra mim? Porque isso, porque... Aí você vai cavando de novo, né? Não sei se vocês viram um stories que eu fiz agora esses dias aqui no Instagram que eu falava, né? A gente precisa cavar de onde vem as coisas. Então eu preciso me perguntar mas de onde que vem? E de onde que vem? E de onde que vem? Né? Então, primeira etapa pra eu vencer o medo de não conseguir os meus... alcançar os meus objetivos é descobrir de onde vem isso. De onde que vem esse medo? Mas eu não consigo mesmo? Talvez você consiga. Talvez você já tenha conquistado várias coisas. Talvez ainda não todas. E a gente sempre vai buscar algo a mais. A gente chega num patamar e busca algo a mais. Então, tenta tirar o medo da caixinha. Segue tudo isso que eu te falei antes, né? Que eu comentei aqui antes. Tira o medo da caixinha e vamos encarar. Mas é medo. Mas esse medo tem... Tem fundamento? Não tem? Tá? A Dayane colocou aqui eu só queria ter mais segurança e iniciativa. Pra segurança e iniciativa, Dayane, duas coisas são muito fundamentais. Primeira coisa, você tem que entender exatamente o que você quer. Né? Qual a sua essência? Quais são os seus verdadeiros objetivos? Essa é a primeira etapa. Por quê? Eu só vou conseguir ter iniciativa constante se é algo que realmente faz sentido pra mim. Porque chega uma hora que a novidade cansa e aí é a hora que eu perco a iniciativa. então eu começo a ir pra academia tô toda empolgada ano novo vou pra academia vou ser fitness agora. E aí você começa a ir e aí... Aí daqui a pouco você cara eu odeio academia tem nada a ver comigo e aí você para de ir. Aí você fica frustrado porque aí você vai pensar putz isso nunca dá certo pra eu fazer exercício. Nem vou começar a fazer porque eu já sei que não dá certo. Esse é um exemplo que eu posso dar de mim por exemplo porque eu já vivi muito isso eu ficava tentando por exemplo ir pra academia academia, academia, academia e eu não dava eu não gostava até que eu descobri o Mai Tai me identifiquei e o nosso eu acordo feliz da vida cedo pra caramba pra poder ir pro Mai Tai porque eu amo então isso é uma coisa que te faz ter iniciativa. E segurança você precisa saber exatamente o que você quer e você precisa entender as capacidades que você tem que ter pra chegar lá e começar a mudar a sua mentalidade que você só vai ter que na verdade você só vai ter segurança depois que você tiver feito muitas vezes aquilo que você quer fazer. Quando você não sei se você dirige mas quando a gente vai dirigir a gente vai aprender você fica tremeza só não sei não dou conta que você está inseguro você tem medo de bater você tem medo de errar você tem medo do carro morrer você tem medo de tudo aí você vai treinando vai treinando vai treinando aí você vai se sentindo tão insegura ao ponto de você conseguir passar a marcha sem olhar você não deixa o carro morrer você sabe fazer uma baliza mas primeiro você teve que treinar 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 no que aspecto da sua vida você quer ter mais segurança segurança Daiane ah eu quero ter mais aspecto da minha vida no meu relacionamento não sei se é o caso estou inventando aqui ah eu quero ser mais segura nos meus relacionamentos em qual aspecto que está me dando insegurança ah é porque eu não falo o que eu quero e eu sempre tenho que fazer o que o outro quer e aí eu fico com medo de eu não querer fazer e ele vai fazer aquilo que eu não queria sei lá vai me trair ah mas antes que vem isso mas por que eu tenho esse medo como é que eu faço para estar mais segura ah será que não foi o namorado errado que eu escolhi antes porque eu não sabia o que eu queria eu estou namorando um cara que gosta de rock e eu odeio rock ah então eu nunca vou pro show pra ele com ele por exemplo entende? então esse é um exemplo bem superficial que não é tão superficial assim mas que eu posso entender aquilo que eu quero para eu ir atrás daquilo que eu quero e isso vão vir as coisas com mais tranquilidade entende? é a gente começar a perceber essa nuance de posso andar posso seguir posso ir em frente com aquilo que não está dando certo ah eu estou insegura por quê? por que eu estou insegura no meu relacionamento? tira da caixinha e vamos trabalhar aquilo vamos trabalhar aquilo ah eu estou insegura porque eu me acho feia porque eu me acho magra demais gorda demais alta demais baixa demais entende? eu estou com muita dificuldade de escolher uma profissão isso me deixa muito triste eu queria ser médica mas é um curso muito difícil você não está com dificuldade de escolher a profissão então né Anny? você já escolheu e aí? como é que você vai fazer a medicina ser fácil? ou mais fácil? ou como é que você vai você crescer para a medicina ficar fácil? você já sabe qual a profissão que você quer né? mas você está vendo a medicina muito maior como é que eu vou ficar melhor? como é que eu vou trabalhar? eu vou estudar 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 como vai ser a melhor forma de eu estudar para eu fazer o concurso? desculpa para eu fazer a prova como é que eu vou me dedicar mais? como que eu aprendo melhor? porque que eu acho que medicina é tão difícil? porque falaram que é? porque eu já tentei fazer e não consegui? então porque eu fico nervosa na hora da prova o que que acontece que medicina é tão difícil? você não tem dificuldade de escolher a profissão você já escolheu né? você tem que pensar como que você vai fazer que a medicina fique fácil para você né? e só precisa ser para você não precisa ser para os outros os outros podem achar difícil mas para você pode ser fácil tá bom? então vocês duas juntas aí com a medicina pegam um Instagram da outra aí e vão conversar e vão fazer dever de casa vou dar um dever de casa para vocês como vamos fazer para nós crescermos a ponto de que a medicina fique de fácil? isso serve para todo mundo que está me acompanhando uma dica aqui quando eu tenho um problema eu posso fazer o seguinte qual o tamanho desse problema é de 0 a 10? ah esse problema é 10 a medicina é muito difícil 10 8 vamos botar 8 normalmente não é 10 8 qual o meu tamanho diante desse problema? 5 como é que eu vou crescer para ficar 6 e aí o problema vai ser menor porque eu estou maior 6 ah eu vou descobrir melhores formas de estudo beleza subi para o 6 como que eu vou subir para o 7? ah eu vou aprender a me controlar na hora da prova opa subi para o 7 como é que eu vou aprender a fazer prova mais rápido subi para o 8 como é que eu vou ficar treinando 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 e aí eu vou ficar top de fazer a prova 9 eu fiquei maior do que o problema tá? então vocês duas aí tem o deverzinho de casa se quiserem fazer juntos se quiserem fazer separados mas como que eu posso fazer para eu ficar maior do que esse problema tá? então é isso não vou mais conseguir responder perguntas porque o meu Instagram já está dizendo que ele vai desligar na minha cara então já está acabando o tempo e aí se vocês tiverem alguma dúvida ainda me manda lá no direct que assim que for possível eu respondo tá? não posso acho que eu não consigo responder mais hoje mas pensa nisso olha porque que é tão difícil medicina mas tem tanta gente que já passou como é que eu vou fazer eu quero passar também eu vou aprender com quem já sabe quando eu quero aprender a dirigir eu não pergunto para quem não sabe dirigir eu pergunto para quem sabe dirigir ou me ensina aí cara eu vou atrás alguém que já passou e como é que foi sua dica aí para eu passar me fala aí o que eu faço para eu passar também entende? com isso eu estou subindo os meus degrauzinhos e aí a medicina continua lá 8 e eu estou 6 7 8 9 10 20 a medicina continua lá embaixo entende? então tira a emoção da caixinha tira lá vamos encarar vamos perguntar e vamos descobrir como é que a gente supera tá? a gente não precisa ficar com medo de fazer nada a gente dá conta de fazer tudo tá bom? então é isso Thalita acabamos deixa eu dar tchau aqui para o meu YouTube um beijo a gente se vê por aqui qualquer coisa deixa a sua pergunta tá bom? tchau 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 tchau